Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa atividade que é mais uma sugestão do meu projeto Criação em Ação. Aqui nós vamos criar uma cena pré-histórica usando os elementos que tem no próprio material. Bom, se você gostar do vídeo não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para se manter atualizado e se puderem, gente, compartilha, isso ajuda o canal a continuar. Bom, até mais e até o próximo vídeo! E para esse projeto nós vamos utilizar os seguintes materiais da Acrylex, as canetinhas hidrográficas que vem com cores super lindas, o lápis de cor que vem com 36 cores e ponta de 4mm, a tesoura sem ponta e anatômica, o lápis supreme da Acrylex e também a impressão em papel gramatura 180 de uma das atividades do projeto Criação em Ação, que é o projeto da pré-história. Nele você vai encontrar essa atividade, hoje nós vamos fazer essa. Fique de olho porque tem várias atividades da pré-história no canal e você vai poder utilizar as imagens que tem do próprio projeto para você criar a cena pré-histórica utilizando os desenhos e as formas geométricas e assim construindo uma nova composição pré-histórica. O primeiro passo é escolher os desenhos. Você pode se basear no que tem no próprio projeto ou você pode usar sua própria imaginação. Então, vamos desenhar? Agora que a composição está pronta, eu vou começar a colorir, utilizando o lápis de cor e as canetinhas da Acrylex. Usando e delineando os contornos com a canetinha. Agora que o trabalho está pronto, eu vou recortar. Vou recortar bem no contorno preto. E lembrando, esse trabalho vem com a etiqueta. Se você quiser utilizar, você também recorta a etiqueta. Cada aluno vai preencher e não esquecer de colocar um título. A colocação da etiqueta é optativa. Se quiser, pode assinar no próprio trabalho. Mas, se você for recortar a etiqueta e colar sobre o trabalho, você vai precisar da cola. Eu utilizei a cola de isopor da Acrylex. Terminando, você vai montar a exposição e vai ficar um trabalho lindo. Você ainda pode usar a criatividade e colocar um barbante para pendurar os trabalhos. Enfim, vamos usar a imaginação. Se você for recortar a etiqueta e colar sobre o trabalho lindo. Se você for recortar a etiqueta e colar sobre o trabalho lindo.